Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, fizinho de carnaval, terça-feira à noite, mas não poderia deixar de trazer conteúdo aqui, de falar de Fluminense pra vocês, né? Tem uma notícia no dia de hoje, uma notícia, e é a volta do maestro, é a volta do ganso. Graças a Deus, André, o ganso tá de volta pro jogo contra a portuguesa. Ainda não dá pra afirmar isso. O que dá pra afirmar é que o ganso voltou aos treinamentos. E o Fluminense postou nas suas redes sociais, postou no Free aqui também, e eu vou trazer a imagem aqui do ganso pra vocês e falar um pouquinho aí sobre essa lesão, ou esse jogo que ele foi poupado contra o Vasco. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que ele teve. A gente vai falar sobre isso aqui. Esse vídeo é mais curto, só queria pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar ali pro máximo de amigos aí, porque a gente tá rumo aos 100 mil inscritos, ainda em 2023, o mais rápido possível. Então, galera, quem puder se inscrever e deixar o like, vai ajudar bastante, tá bom? Vamos direto aqui a foto do ganso, ó. Essa foto aqui em cima é do Flirke, do Fluminense, tá? Ela foi postada hoje, do treinamento de hoje. O Fluminense que não treinou domingo e segunda. Domingo e segunda de carnaval não teve treino. Os jogadores voltaram à atividade hoje. E tem algumas fotos lá postadas. Entre elas, essa aqui, tá? A comunicação do Fluminense, o departamento médico, eles não informaram exatamente o que o ganso teve. Qual foi a lesão, se teve lesão. A informação que a gente teve é que ele foi preservado do jogo contra o Vasco. E naquele jogo contra o Vasco, jogou o Arthur no lugar dele. Não rendeu muito bem. Então, a gente sabe. O menino muito novo, 17 anos, tem que ter bastante paciência com ele. E isso é uma coisa que preocupa bastante a nossa torcida, tá? Hoje, a gente não tem uma reserva pro Paulo Henrique Ganso. O curioso é que eu tava assistindo o Seleção Esporta TV hoje à tarde. E tava um debate sobre isso. Que nenhum time do Brasil tem reserva pro seu camisa 10 titular. E aí eles citaram o Rafael Veiga no Palmeiras, que tinha o Scarpa, agora não tem mais. Tá uma discussão muito grande no arquirival se o Everton Ribeiro deve ser barrado ou não. Aí o que eles estavam debatendo lá, mas se barrar o Everton Ribeiro, vai colocar quem? A Marinho. Não, pelo amor de Deus. Pra barrar o Everton Ribeiro, tem que ter alguém no mínimo da altura dele. Aí o outro perguntou, mas quem da altura do Everton Ribeiro que o Flamengo poderia contratar pra substituí-lo? Claro que eles lá ainda tem o Arrascaeta, né? Chegaram a citar o Fluminense com o Ganso. Falou, o Fluminense perdeu o Ganso. Quem é que vai jogar? Quem com a categoria do Ganso no futebol hoje, camisa 10 clássico, o Fluminense poderia contratar? Então, realmente, galera, é uma posição em extinção. Curioso que alguns anos atrás, a posição em extinção era a camisa 9. Esse ano já não tem. Vão ter vários centro-avantes que vão disputar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Esse ano tem o Suárez, tem o Tiquinho Suárez do Botafogo, Suárez do Grêmio, tem o Germancano, óbvio, super favorito a ser o artilheiro do Brasileirão, tem o Pedro Gabigol, tem o Pedro Raul no Vasco, só deixando por aqui, tem o Uri Alberto Roger Guedes no Corinthians. Olha a quantidade de centro-avante de jogador de frente que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro esse ano. Mas, alguns anos atrás, era uma posição em extinção. Diziam até que não seriam mais, entre aspas, produzidos novos centro-avantes, que os times teriam que aprender a jogar sem um centro-avante fixo. E a gente está vendo que isso não acontece. O futebol brasileiro esse ano tem vários camisas 9, entre aspas, né? Já a posição que está em carência no momento é o de camisa 10, tá? Então, o Ganso, ele voltou aos treinamentos. Mas, como a gente não sabe qual foi a lesão, se ele teve lesão, se ele foi só preservado, não tem como afirmar hoje, terça-feira de carnaval, à noite, se o Ganso vai jogar ou não contra a portuguesa. Se ele não jogar, as opções disponíveis para substituir o Ganso são o Arthur e o Geovane, se o Diniz não quiser inventar, né? Se ele não quiser botar nenhum outro jogador naquela função ali, porque, teoricamente, os jogadores do elenco para substituir o Ganso são o Arthur e o Geovane. E eu já falei aqui. Na minha opinião, o Fluminense está fazendo uma aposta muito arriscada em querer no seu elenco para substituir os jogadores do time titular, porque o time titular está prontinho, está amarradinho. Mas a gente sabe que com 11 jogadores, ninguém ganha campeonato nenhum, que você precisa de um elenco forte. E eu acho que o Fluminense está fazendo uma aposta muito arriscada, e isso é a escolha do Diniz, claro, junto com a diretoria, de deixar como opção no banco de reservas jogadores não prontos, jogadores cruz, que não mostraram nada ainda na carreira, até porque a maioria são muito novos, para uma eventual situação de emergência que a gente possa vir a precisar, tá? Isso me deixa bastante preocupado. O Vina já estreou lá no Grêmio, poderia estar no Fluminense. Estreou até bem, perdeu um gol lá cara a cara, mas estreou bem. Eu vi as avaliações lá, as notas, para o Vina, foi bastante elogiado. E agora, se a gente for buscar alguém no mercado do futebol, vai trazer quem? Com os recursos que a gente tem, para ser o eventual substituto do Paulo Henrique Ganso, quando a gente precisar. Ano passado, bem ou mal, bem ou mal, você tinha o Natan ali para quebrar um galho. Apesar que o Natan não era camisa 10, mas quebrava esse galho. Esse ano, nem isso a gente tem. E eu, sinceramente, eu prefiro improvisar algum outro jogador naquela função ali do que colocar o Arthur e o Geovane, por exemplo, num jogo de Libertadores que o Fluminense eventualmente precise substituir o Paulo Henrique Ganso, tá? Os garotos têm... O Arthur, principalmente, tem um potencial muito grande. O Geovane também demonstrou uma certa qualidade quanto entrou, mas completamente inexperiente, completamente cru. E, na minha opinião, não tão pronto para entrar no time, para um time... Detalhe, pessoal. Para um time que almeja a conquista de títulos, tá? Muitos torcedores do Fluminense, pelo que eu tenho lido aqui nos comentários e conversado com alguns amigos, não mudaram o chipzinho na sua cabeça ainda que o Fluminense, esse ano, na teoria, no discurso da diretoria e na expectativa da torcida, o Fluminense entraria em 2023 para conquistar títulos grandes. Jogadores, por exemplo, como o Calegari, até o Iago Felipe foram muito importantes há um, dois, três anos, dois anos e meio atrás, três anos atrás quando o Fluminense tinha uma outra expectativa na temporada. Eu estou citando esses dois porque são saídas. Jogadores que estão deixando o Fluminense agora. O Iago eu até gostaria que ficasse porque eu acho que pode ajudar. Compensação, você tem ali o Lima, que foi contratado, pode exercer aquela função. Tem o Alexander, tem o Edinho, que é da base, que são jogadores... O Alexander eu não coloco na mesma situação do Arthur e do Giovanni. Eu já considero o Alexander pronto para uma eventual necessidade. O Edinho teria que ser testado ainda no time titular, está jogando o Campeonato Carioca pelo Bangu, mas o Lima está pronto. Já o Calegari foi um jogador que foi útil em determinado momento quando a nossa expectativa para os campeonatos era outra, completamente diferente do que é hoje. Então, às vezes, eu percebo que alguns torcedores ainda não mudaram a chavezinha, o chipzinho, que se o Fluminense quiser ser campeão de torneios grandes, ele precisa não só de um time forte, mas de um elenco forte. Claro que é impossível, com o dinheiro que a gente tem, ter substitutos no banco de reserva da mesma qualidade das 11 posições do campo. Agora, a gente sabe que tem algumas posições que são cruciais, né? E a de camisa 10 de meio campista, a gente poderia ter ali no mínimo um Natan, um Vina, por exemplo, que são jogadores que se não são o supra-sumo da qualidade técnica, tem experiências, são jogadores prontos, que sabem suportar uma pressão e podem agregar algo no time quando forem utilizados. Natan agregou pouco ano passado, mas fez alguma coisa. Esse ano, quem poderá nos salvar em caso de ausência do Paulo Henrique Ganso por um longo período. Essa é a minha preocupação e eu deixo essa reflexão aqui pra vocês, deixe aqui nos comentários, tá? Mas a notícia é essa, Paulo Henrique Ganso tá de volta aos treinamentos. Se ele vai ou não jogar contra a portuguesa, a gente vai saber aí no decorrer da semana. Tá legal? Muito obrigado de verdade você que clicou pra assistir aqui esse vídeo numa terça-feira de carnaval e principalmente que chegou até aqui ao final do vídeo. Minha gratidão, tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Uma boa noite pra vocês, um bom dia pra quem estiver assistindo nessa quarta-feira de cinzas. Um forte abraço e até a próxima, hein? Saudações tricolores. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.